A Câmara de Ribeirão manteve o decreto da Prefeitura que regulamenta o uso de aplicativos de transporte individual de passageiros, como Uber e 99 Pop. O Executivo obriga as empresas a pagarem mais de 50 mil reais como cadastro no primeiro ano de atividades no município, que será renovado anualmente por 20 mil reais. A medida também prevê repasse de 1% do total arrecadado com viagens. Em caso de não ter sede no município, o percentual sobe para 2%.